Apesar da Hyundai falar que é uma nova geração, na verdade é basicamente mais uma atualização da própria plataforma, justamente porque ela ficou um pouco mais larga e um pouco mais comprida, mas a base em si é praticamente do primeiro HB20 que foi lançado aqui no Brasil em 2012. Bom, esse modelo ele segue a filosofia global, né, visual da Hyundai, por isso que você tem esse detalhe aqui da grade, esse detalhe aqui também, esse recorte faz parte da linha visual da Hyundai também. Você tem esse farol aqui, né, de estilo máscara negra com a lanterna aqui em LED, não é DRL, você tem esse detalhe aqui cromado com projetor e o nome Hyundai aqui na região superior, assim como acontece aqui na parte inferior também é farol de projetor. Bom, ficando bem de frente com o carro, é onde vocês conseguem notar aí bem esse visual do modelo, então você tem essa grade aqui que é uma característica global agora dos modelos da própria Hyundai e aqui nessa região você tem o intercooler do novo motor 1.0 turbo, capa, porém com injeção direta, o mesmo motor que a Hyundai vende no mercado europeu e aqui ele é flex. Bom, como eu comentei também na versão sedã, notem que você tem aqui a entrada de ar mesmo no símbolo da Hyundai, realmente bem interessante e notem aqui, né, o intercooler do modelo, a grade é bem vazada realmente nessa versão aqui que vocês estão vendo. Bom, vamos chegar aqui na parte lateral do modelo, onde vocês conseguem ver aí as rodas de liga leve dessa versão, estão em rodas de 15 polegadas, pneu 185, perfil 60, aro 15, realmente é um carro bem confortável, a gente estava andando aqui com o modelo, o carro é bem confortável realmente, a suspensão foi retrabalhada, a gente reclamava bastante que o HB20 flutuava em altas velocidades, isso foi bem corrigido, o carro ficou bem gostoso. Aqui você tem o retrovisor pintado na cor do carro com repetidor de set para esta versão, ficando aqui bem de perfil com carro, vocês conseguem notar que a versão hatch não tem detalhe cromado aqui na moldura do vidro, apenas na maçaneta, que a chave aqui é no estilo Kiles, você aperta aqui para trancar e aperta para destrancar também dessa forma. Você tem aqui a antena preta, em black piano, e esse design aqui em X, a Hyundai fala em teto flutuante, com esse design aqui meio comé, você tem esse estilo teto flutuante, seguindo dessa forma aqui que vocês estão vendo. Nota que você tem um vinco que chega aqui na parte inferior, porém você tem um outro que nasce aqui ligando a parte da lanterna. Então aqui você tem os detalhes da roda de liga leve, ela é cinza com o diamantado, e aqui na parte traseira do modelo, é onde tem as outras novidades também do HB20, ele esticou um pouquinho, daqui a pouco eu vou falar aí os tamanhos do modelo para você. Então aqui você tem a lanterna, que não é em LED mesmo, na versão topo, então é a lanterna no estilo boomerang, a nomenclatura nova TGDI, do motor 1.0 turbo de injeção direto. E eu quero pegar agora aqui as medidas exatas para vocês desse HB20 aqui, nessa versão hatch. Deixa eu pegar aqui, o carro é novo, então ficou algumas coisas aqui que a gente tem que falar na hora enquanto a gente grava. Então o novo HB20, opa, deixa eu alinhar a câmera aqui, o novo HB20 ele mede 3,94 metros de comprimento, com largura de 1,72 metros, o entre-eixo foi para 2,53 metros, é o mesmo entre-eixo da versão sedan do modelo. Então aí os detalhes deste hatch para vocês, e aqui na parte traseira, acabamento da porta, o painel inteiro marrom, com esse detalhe aqui marrom, com a costura azul, e de elétrico automático nas quatro portas, com aqui a maçaneta em black piano na versão hatch. Você tem apoio de cabeça de três pontos para todos os ocupantes, com o interior inteiro marrom, com esses detalhes aqui em azul, a costura aqui puxando para o azul também, assim como acontece no tapete. Você está aqui na parte interna, então notem aqui, né, todos os detalhes da parte interna, aqui também marrom, como eu falei na sedan não tem nenhuma conexão, nem entrada USB, nem saída de ar, achei que realmente faltou esse ponto, ele vem com quatro airbags, nesta versão aqui que vocês estão vendo, uma rápida passagem pelo console do modelo, iluminação aqui, está até com plástico ainda nessa versão, então aí, o plástico da luz ali, né, aqui a maçaneta, aliás, a maçaneta não, desculpa, o puxador, que não faz barulho, né, com o sistema de amortecedor, aí mais uma vez a passagem pelo console, ajuste de altura aqui do cinto para o motorista e passageiro. Então vamos chegar aqui na parte dianteira do carro, onde a gente tem aqui mais uma vez o painel, só nesse estilo marrom, com aqui em costura azul, vidro elétrico automático nas quatro portas, com rebatimento aqui elétrico do retrovisor, então aí, ajuste aqui do mesmo, maçaneta black piano na versão 1 hatch e um detalhe aqui, né, também preto. Bom, banco, mais uma vez aí revestido em couro, ele é um tom bem escuro, é quase um café, né, ele quase passa por preto à noite, mas de dia com bastante luz você nota que ele é marrom, então ajuste de altura aqui normal, abertura do tanque de combustível. Nessa versão, notem que a sedan tem abertura do porta-malas, justamente porque a sedan não tem a abertura de porta-malas ou não porta-malas, você tem que apertar pela chave, né, na verdade. Descomandos de start-stop, assistente de faixa, a partir de 50 km por hora ele começa a funcionar, controle de tração e estabilidade e aqui o alerta de colisão, né, que ele tem realmente sistema de frenagem. Bom, vamos entrar aqui na parte interna agora, onde eu vou mostrar as novidades, né, do HB20, nessa versão aqui é HAT 2020, então aqui é a chave do modelo, partida é por botão, vou só ajustar aqui as saídas de ar do modelo, que agora eu vou contar aí pra vocês as novidades daqui da parte interna. Então aqui nessa versão você tem o volante marrom, a buzina aqui também é marrom, a costura azulada, aqui os comandos do piloto automático e limitador de velocidade, então aqui, ó, vocês conseguem notar, deixa eu fazer a mesma coisa que eu fiz na versão sedã, aqui, ó, vocês conseguem notar, né, ali, piloto automático, limitador de velocidade, né, você ajusta ali e aqui o painel de instrumentos a gente ajusta desta forma, né, apertando aqui do lado, então aí todos os detalhes, TPA, 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 consumo médio, enfim, autonomia do carro, tudo aqui, temperatura, tanque aqui posicionado, né, dessa versão que vocês estão vendo aqui, contar giros, né, simples, com essa grafia aqui meio bandeirada, painel todo na parte superior é plástico duro, também marrom, aqui a central multimídia do modelo, então notem aqui a central, que ele vem com Apple CarPlay, Android Auto, aqui você tem alguns ajustes de menu também do carro, aqui, ó, Apple CarPlay, Android Auto, sensor adicionamento traseiro, lembrando que ele tem aqui a câmera de ré também para esta versão, comandos rápidos de rádio e mídia, passagem de música, um favorito, e aqui, setup para você entrar no modo de ajustes ali do carro, botões físicos de volume e passagem de áudio também ali, essa versão tem esse detalhe aqui azulado, né, puxando aqui para um tom azul, o ar-condicionado não é digital, porém você tem essa função aqui, né, digital, bem diferente aí do conceito, com aqui as funções do ar-condicionado do carro, a esteira com entrada para a Apple CarPlay, Android Auto, aqui um carregamento rápido, uma 12 volts aqui posicionada, a manopla da transmissão automática de 6 velocidades, notem que você tem a costura azulada aqui, os pedal shifts, lembrando que você segurando o pedal shift do mais, você volta para o drive, né, usando a versão manual. Ele vem com acendimento automático dos faróis, porém não há sensor de chuva, você tem o temporizador, e aqui o retrovisor é simples também, e aqui essa carcaça, né, que vocês estão vendo, é o sistema do alerta de colisão, né, ele freia realmente, né. Aqui a iluminação amarela, enfim, volumétrico, né, do alarme, aqui o espelho com iluminação, então o fechão dele apaga, outro aqui, porém esse com esteira, então aqui batendo, ele apaga. Também, freio de mão aqui simples, também marrom, né, o console inteiro é marrom, com apoio de braço aqui, eu puxando por um cinza, ele não é marrom, e aqui um baú, vocês podem notar, e aqui você tem o porta-lovas do modelo, que é iluminado para esta versão aqui do HB20. Notem que as saídas de ar da versão hatch não tem detalhe aqui cromado, ela é tudo em black piano, a versão sedan, você tem o detalhe aqui um pouquinho diferente neste sentido. E aqui faz jus a chave ser marrom, porque o interior é marrom, a chave é da versão sedan, é marrom também, né, o que não faz muito sentido, para ser bem sincero. Bom, o volante tem ajuste de altura e profundidade, né, deixando bem claro isso. Então vamos chegar ali para eu mostrar a motorização para vocês e deixar o carro aceso também. Então vamos chegar ali na motorização 1.0 deste carro aqui, que é o novo HB20, ele está pitando porque a chave está aqui na minha mão, né, e o carro está ligado. Então aqui, ó, motor 1.0 turbo, GDI, né, a versão aí de injeção direta do modelo, o mesmo motor europeu, são 120 cv de potência, tanto com gasolina quanto com etanol, 17,5 kg, 17.3 kg, exatamente está na ficha técnica aí agora para vocês, a ficha técnica está certa. O torque também é o mesmo tanto com gasolina quanto com etanol, detalhes aí da aceleração de 0 a 100 também está disponível agora para vocês. notem aqui o coxinho trabalhando bem, né, é um motor 3 cilindros, então ele vibra bastante aqui na motorização, mas o carro em si não vibra, foi muito bem acertado isso pela Hyundai.